A Diocese de Santiago de Cabo Verde ordenou pela primeira vez 13 diáconos permanentes, sendo 12 casados e um solteiro. Numa cerimónia que aconteceu na paróquia de Santiago Maior, coroada com a palavra do livro dos Coríntios, basta-se da minha desgraça. Aleluia! 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 Na primeira vez no país, homens casados são ordenados diáconos permanentes, 13 no total e mais 3 diáconos transitários, ou seja, candidatos a padres, e 3 presbíteros pela Igreja Católica na Diocese de Santiago, numa celebração presidida pelo cardeal Dom Arlindo Furtado, que declara como um dia especial de graça e de reforço da evangelização em Cabo Verde. Um momento de graça, não há dúvida nenhuma, devemos reconhecer isto como um dom de Deus, que a nossa Igreja está a precisar de reforços de mais mensageiros que se dediquem de alma e coração com uma preparação adequada e generosos que querem dedicar-se ao serviço da Igreja também, juntamente com outras responsabilidades familiares e profissionais. Certamente é um extremamento de Deus e nós agradecemos a Deus e estamos muito felizes e isso reforça a nossa esperança de evangelização em Cabo Verde no futuro próximo. Portanto, 13 permanentes é uma novidade absoluta na nossa Diocese e tenho esperança de que Deus vai vos abençoar e eles vão colaborar e a sociedade e a Igreja vão ganhar com isso. Na Casa de Deus, os cristãos online e presencial testemunharam a solenidade de investimento dos fiéis obreiros, todo o modelo de consagração dos candidatos e autorização formal da Igreja para exercer de maneira plena as suas funções. Os ordenados nesta bonita celebração responderam sim ao chamado daquele que manifesta o seu poder na fraqueza. e assumiram no altar de Jesus Cristo o total empenho em cumprir a missão de servir a todos, onde for necessário. Num sacramento de ordem, de diácono, diácono permanente, então responsabilidade é diferente, é maior. A missão é servir a Igreja, servir a comunidade onde então reside e lá onde que, digamos, autoridades diocesanas, ou mesmo parroquiais, acha, mandibibai. Com a ajuda de Deus, com a orientação e guia de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente espera cumprir aquela missão ali com muito amor, com muita humildade. Eu sinto orgulhoso, sinto feliz por abraçar essa causa, nessa idade, com maturidade e tudo, para dar a minha contribuição. Como professor conheço muita gente, sim senhor, mas como diácono tenho esperança de ser um diácono ao serviço dos irmãos, ao serviço da Igreja e da sociedade em geral. No caso concreto, o diácono pode celebrar o batismo, pode assistir no casamento e também assistir os doentes. Sou muito grato a Deus, por todo o benefício que tem feito para mim e para minhas colegas. E a missão para frente, de nos servir a Igreja de Cabo Verde, ser mais próximas pessoas, mais amigos e ter um coração em cima daquele de Jesus, um coração manso e humilde, um coração que te cuida, também ter um ombro disponível para todas as pessoas que precisam de nossa ajuda nesse mundo que nos sota vive, um mundo que precisa de nossos padres, para o bem da sociedade. Basta-te a minha graça lema desta ordenação presbiterial e diaconal, onde registrou-se também um forte apelo aos jovens para serem audazes e temerários para sonhar e realizar como Jesus. Primeiro, temos que ser pessoas com uma personalidade consolidada, estruturada, bom relacionamento humano, abertura a Deus, abertura à fé, espírito de serviço aos outros. É isto que nós pedimos a todos os jovens. Jovens, quem nos deixa, ninguém rouba a nossa esperança, a nossa é o futuro, a nossa acredita na Jesus, a nossa disponibiliza, a nossa tempo, a nossa generosidade e a nossa confiança total. Ocasião também para viver mais uma benção para a igreja vai ser no próximo domingo, na Ilha do Fogo, com a ordenação de um diácono e um sacerdote.